Hello, friends! Aqui é a Teco Mendes, do site Sendopalio.com e do meu Instagram, arroba Coach Teco Mendes. Eu falei com a Flávia, que é a moderadora do grupo de vocês, e a gente combinou de vocês passarem algum assunto para que eu possa dar a minha opinião, algum assunto que está sendo discutido aí ou gerando polêmica. Eu vou ler aqui o que ela falou. A polêmica é a questão da redução dos carboidratos e retirada do trigo e benefícios para a saúde, não somente perda de peso. Então, quando a gente fala de polêmica, a gente imagina uma discussão de dois lados, né? Então, você tem gente falando em alguma coisa, gente falando em outra, mas vamos parar para pensar. Qual que é a fonte de polêmica? A fonte de polêmica que nós estamos falando é a internet, né? Não são, assim, na verdade, artigos científicos ou artigos de jornal, artigos de revista. É a internet. Então, mas tudo isso cai exatamente no motivo que o movimento palio surgiu. O movimento palio surgiu questionando os alimentos que a gente come na agricultura, que surgiu 10 mil anos atrás, sendo que o homem surgiu 2,6 milhões de anos atrás, se alimentando apenas de vegetais que coletava e caça. Era quando nós éramos nômades que nós éramos caçadores e coletores. E aí, estudando, começamos a ver que a nossa saúde começou a deteriorar esse período para cá, conforme foi aumentando a nossa alimentação com esses alimentos que o nosso corpo não estão 100% adaptados ainda para comer. E daí a gente começou a ver surgir as doenças da era moderna, coisas que não tinham antigamente. Ah, mas antigamente eles viviam menos, a expectativa de vida era menor. A expectativa de vida era menor por trocentos outros motivos, né? Você tinha um leão que morava junto com você, você morava na selva, você quebrava a perna, tinha uma infecção, você tinha zero remédio. Qualquer coisa que acontecia, você sangrava até morrer. E daí você faz a média, por exemplo, de mortes infantis, de pré-natal, tudo, e daí a média cai. Mas quem sobrevivia, quando você acha um fóssil que ele conseguiu passar por esse interpéries da natureza, ele sobrevivia com muito mais saúde, ele ficava bem velho e mais saúde. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não tinha essa morbidade que a gente tem hoje. Essa morbidade, o que que é? Você pensa numa pessoa de 70 anos, ela já começa com a morbidade, ela já não anda direito, ela já é dependente, ela começa a ter Parkinson, Alzheimer, e tudo isso é ligado às coisas modernas, à alimentação moderna. Então, o que que é a redução de carboidrato? Na verdade, não é assim a redução do carboidrato em si. Se você tira o grão, o carboidrato por carboidrato. Então, se você tira todos os grãos da sua alimentação, se você tira trigo, cevada, soja, que é péssimo, etc., você automaticamente diminuiu o carboidrato. Mesmo comendo todas as saladas, todos os vegetais, brócolis, folhas, batata doce, e você ainda sobra muita coisa, muita coisa. Eu tô buscando na minha cabeça aqui um vegetal que tá vindo nome em italiano, que é melanzana, em inglês que é eggplant, cacete. Qual que é o nome? Berinjela, lembrei, berinjela. Então, berinjela, tudo, principalmente os ovos, o ovo que é um dos alimentos mais ricos em vitaminas, tudo, a sua alimentação fica perfeita. Daí você fala assim, ah, mas por que? Mas por que que então não é óbvio? Por que que é polêmica? Por que que eu tenho nutricionista que fala que... Que ela fala que tem que comer de 3 em 3 horas, que tem que comer arroz integral, e tem esse grupo low carb, esse caminho low carb de outras nutricionistas falando que não é pra comer de 3 em 3 horas, que não é pra comer arroz integral. Então, isso você tem que analisar alguma coisa histórica, né? Que eu até escrevi no meu livro, escrevi no meu blog, e saíram dois artigos no New York Times essa semana, que eu também coloquei no meu Instagram. Então, o que acontece? Só pra vocês lembrarem, vocês viram a polêmica de um tal de Dr. Rocha, que ele foi na Record falando sobre dieta low carb, como reverte o diabetes, como você pode comer 7 ovos por dia. Uma semana depois, fizeram a mesma reportagem, só que sem chamar o doutor lá pra falar, e chamar o presidente da Associação de Diabetes do Brasil. E o cara de diabetes falando um monte de coisa. Falando assim, não, porque essa quantidade de ovos vai subir seu colesterol, isso daí tá errado, a diabetes não tem cura, daí aparecia até um velhinho falando lá, não, você pode até arrumar tudo isso com a dieta, mas daí você volta a comer, daí vai voltar tudo de novo. Ué, então quer dizer que a obesidade não tem cura, porque se você arrumar sua alimentação, você emagrece, e se você voltar a comer, você vai engordar de novo? É óbvio que vai. Então, o que tá acontecendo nisso daí? Só pra vocês entenderem, aí você pode dizer que é uma polêmica, certo? Então, mas o que que tá acontecendo? Primeiro você tem que pegar um médico que ele tá mostrando um caminho, gente, ó, é assim, é assim, é assado. Do outro lado, você tá pegando aquele negócio que a Globo faz, que é pegar um cara de pedigree. Então, o cara era gordo, com uma puta de uma papada, se vocês não viram a cena lá. E o cara não sabe nada, porque o cara falar que colesterol aumenta, comer colesterol aumenta o seu colesterol, isso é uma coisa já tão batida, que ele já saiu das orientações nutricionais da pirâmide alimentar americana, que hoje em dia não é nem uma pirâmide, é em forma de um prato. Já saiu, tipo assim, não tem mais limite de colesterol. Essa orientação americana, ela é feita a cada cinco anos. Por que que é feita a cada cinco anos? Porque vão saindo novos estudos. Então, vão saindo os estudos, opa, o que que nós estamos falando de errado, e qual que é o caminho, etc. Baixaram o negócio de açúcar, o seu limite de açúcar, e liberaram totalmente o colesterol. E o médico que sai da faculdade 20 anos atrás, tem todo o ego de ser presidente, não sei o que, gente, ele não vai mudar. Ele não vai falar assim, nossa, eu tava errado com todos os meus pacientes, e assim vai pra todos os nutricionistas, quem parar de estudar, ele não vai entender essa evolução. E daí você vai pensar assim, mas por que que tem essa evolução? Por que que tá tão contrário? Tá tão errado? Aí que foi uma outra reportagem que saiu, que eu coloquei, saiu anteontem no New York Times, que foi a maior bomba. Bom, antes deixa eu falar, porque é o mesmo assunto, saiu uma outra semana passada, falando assim, tá na hora de parar de falar que dieta low carb, de baixo carboidrato, é doença da moda. São mais de 40 estudos comprovando a eficiência da reversão de diabetes tipo 2. Tá escrito. Então tudo que a Globo falou que não dá pra fazer, saiu uma reportagem bem grande, que também coloquei lá no meu blog, no meu blog não, no meu Instagram, que daí vai pra minha fanpage, que daí o link é clicado, que você vai ver. Lembrando, gente, o New York Times, ele não tem obrigação de, como se fosse uma revista médica, né, de defender um lado, ou então revista da Associação Diabética, né, que vai defender o lado que eles sempre pregaram. Não, é uma coisa investigativa. Da mesma forma que o famoso livro Por que engordamos o que fazer a respeito do Gary Taubes, ele é jornalista. O livro que vai sair em português agora, da Nina Taikos, chamando The Big Fat Surprise, que conta todas essas histórias de como foi criada essa mentira da demonização, ela é jornalista. Então o que o jornalista vai procurar? A verdade. Aí, pessoal, aconteceu uma coisa pior. Aconteceu uma coisa pior com o New York Times de novo. saiu uma reportagem anteontem, que está todo mundo repostando, todos os médicos, eu, o Dr. Baracá, todo mundo, eu acho que eu fui o primeiro que repostei, que vocês vão ver, que é o seguinte, saiu uma comprovação que acharam documentos históricos que na década de 50 a indústria do açúcar pagou três cientistas em Harvard para fazerem estudos tirando a culpa do açúcar em doenças cardíacas e jogando para a gordura saturada. Gente, isso está escrito no New York Times, saiu essa semana. Aí, o que aconteceu? Um desses caras que ganharam 50 mil dólares, desses cientistas comprados, está todo mundo morto já, ele virou o chefe de nutrição do departamento de agricultura que criou a primeira pirâmide alimentar com a base cheia de cereais em 1977. Demonizando a gordura e fazendo... Aí você já conhece a história de Ansel Keys, etc. Então, pessoal, aí falando do trigo, na questão de faz mal tudo, né? Então, assim, a polêmica, ela surgiu dessa mentira grande que foi feita. O Caio Fleury está me mandando um WhatsApp que ele também vai fazer um áudio com vocês, mandei para vocês, mandei um... mandei um... o e-mail da Flávia para ele. Então, pessoal, a polêmica do que se chama polêmica é isso. Mas quem já é low carb não tem polêmica. A gente já não escuta algumas coisas e a gente vai procurar estudos. Os estudos recentes que comprovam que gordura é boa, que açúcar é veneno, etc. E daí, quando você fala do trigo, você pode falar do trigo da mesma forma que você fala, por exemplo, do leite, né? Que tem um monte de gente que não toma leite, né? Ou coisa assim, lactose. E quando fala do trigo, das pessoas que não necessariamente têm dieta celíaca e fogem do glúten. Quando você fala do trigo, é o seguinte, independente do glúten, de tudo isso que estão falando, ele cai naquela história que a gente falou de cereais. Que o nosso corpo não está adaptado para isso, ou nem de todo mundo, não só das pessoas que têm doença celíaca. Aí, existem um grupo de pessoas que chama sensíveis a trigo. Então, tem a doença celíaca, que comeu, passou mal, e tem aquelas que têm um baita incômodo, um processo inflamatório, só que não percebe que é por causa do trigo. Só que o trigo, se você for conversar com qualquer nutricionista, ele é péssimo, a farinha de trigo, ele é péssimo, por um monte de motivo. Ele é carboidrato de alto índice glicêmico, que libera a sua insulina super rápido. Ele é viciante, ele é processado, ele não tem vitaminas, ele não tem nada. Então, por exemplo, eu não quero nem entrar na discussão, porque como eu faço dieta low carb, eu já não como trigo. Então, não é essa questão do glúten, que tudo fala, é só para ser líquido, não é para ser líquido. Eu não como trigo por outros motivos. Não estou nem preocupado com isso. detalhe, eu nunca senti mal comendo trigo, a não ser quando eu passo um tempão sem comer trigo e como, daí realmente eu passo, mas nunca tive problema. A mesma coisa é com relação ao leite, que ficam falando, não, porque a gente adaptou, mas só 30% é adaptado, 30% não é adaptado, mas ainda tem um grau de que te incomoda. Gente, não tenham estresse, passem um mês sem, um mês, e vejam como vocês se sintam. Não caia nessa polêmica, isso é bobagem. Fiquem um mês sem fazer isso, sem comer, e depois vejam como é que vocês se sentem. Isso daí, qual que é o problema? Por exemplo, se você for fazer uma dieta super low carb, você faz uma dieta super low carb e corta um monte de coisa, veja como que você se sente, sempre lembrando que tem um período de adaptação que tem um monte de sintomas ruins, chamado keto flu, que não é que você está acontecendo alguma coisa, é que está tendo esse problema de adaptação. Legal, pessoal, eu acho que eu tenho colocado um pouco da história aí, mas o grande segredo é estudar, gente, porque se você realmente ficar lendo manchete de site, de UOL, essas coisas assim, vocês vão pirar a cabeça, porque nunca é profundo, nunca está mencionando estudos, sempre, às vezes, são estudos fracos. Eu tenho três posts no meu blog chamado Como Estudar a Palio, que eu falo de tudo isso, o ego das pessoas, por que tanta coisa é diferente, eu tenho um outro post que eu super, super recomendo, que pra vocês entenderem toda a polêmica, às vezes, dentro do grupo low carb, dentro das nutricionistas, é um post grande, mas eu super recomendo, que chama-se Minha dieta é melhor que a sua e minha quantidade de carboidratos também. Eu falo das frutas, porque as frutas são diferentes de antigamente, eu falo de dieta de palio de alto carbo, de baixo carbo, mesmo que dentro do grupo paleolítico, e esse post ficou super legal, estará lá no meu blog sendopalio.com. E lembrando que todo o meu trabalho, na verdade, nem é isso, o meu trabalho é ajudar as pessoas que já querem fazer uma dieta low carb, palio, só que elas não conseguem por compulsão, não conseguem por vícios, por hábitos, daí ela fica furando a dieta o tempo inteiro, não consegue emagrecer, daí se sente mal, fica triste. Esse é o meu trabalho, e se vocês quiserem mais podcasts, tem lá no meu site, tem mais vídeos de eu contando, tem um canal no YouTube também, que também é tudo linkado lá no meu site, faz uma visita, que lá você deixa o seu e-mail, e você consegue dar download de um infográfico, chamado 10 estratégias mentais para você conseguir seguir uma dieta palio. Vale a pena, fuja de polêmica que sempre vão existir, as pessoas não querem mudar, as pessoas não querem ter humildade de falar que surgiram novos estudos que ela estava errado, elas simplesmente vão chegar e vão falar isso é dieta da moda e vão virar as costas e vão continuar fazendo o que sempre fizeram. Enquanto isso, vai deixar de ajudar muita gente com doenças tipo diabetes, etc, etc. Força na peruca, parabéns ao grupo aí, e precisando de algum contato comigo, alguma coisa, é lá no sendopalio.com Beijos e abraços!